A gente sabia que seria um jogo complicado pelo momento que o Palmeiras vive, pela motivação dos atletas, de todos, é início da competição. E eu diria que o Botafogo, na primeira parte do jogo, sucumbiu um pouco isso, mas logo, a partir dos 20 minutos, igualou bem as ações. Após a parada técnica, tivemos um predomínio até de posse de bola, trabalhamos mais a bola no campo do adversário. A gente queria muito encaixar as bolas por baixo, a gente estava no passe final, pecando um pouquinho. Mas eu acho que independente de qualquer coisa, no segundo tempo houve aquele minuto de desatenção que não pode ter contra um time grande. E esse minuto de desatenção nos custou caro. A gente veio aqui respeitando muito a equipe do Palmeiras, mas sabendo que a gente poderia jogar como a gente jogou parte do jogo, com personalidade e buscar o gol. Fizemos o gol, estava irregular na visão do árbitro, eu não acompanhei ainda. Mas agora não dá tempo, né? O Paulistão, você tem que já pensar no próximo adversário, que é o Novo Horizontino, que fez um jogo bom, que mostrou um bom padrão também. Mas eu falei com os atletas que eu fiquei insatisfeito com o resultado, mas orgulhoso da postura que eles tiveram aí. E a personalidade durante parte do jogo, que a gente poderia ter aí até igualado o marcador, que está até saindo com um bom resultado aqui da arena. O que você acha que aquela entrada do Tietchan, você tem esse discurso? Olha, é complicado, né? Para a gente avaliar, eu estava muito próximo do meu banco, né? Então, é um lance que houve, no mínimo, uma imprudência dele ao levantar muito a perna. E é um lance que, obviamente, assim como meu zagueiro tomou cartão muito rápido, né? Se o Tietchan é excluído naquele lance, mudaria muito a história do jogo, né? Até mesmo pela personalidade que a gente imprimiu na segunda parte da partida. Mas isso aí não dá para a gente lamentar. Nem o gol sofrido, nem o cartão vermelho não dado a ele. Agora, a história do jogo já ficou para trás, né? Só que o Botafogo deu um recado, né? Que não veio. Eu falava isso em Ribeirão. Então, nós não viríamos para cá para ser coadjuvantes ou para... O campeonato realmente começou hoje para a gente. Infelizmente, o objetivo não foi alcançado, que era pontuar. Mas vamos agora dar sequência ao trabalho, que o grupo é bom e provou isso, que pode dar alegria ao torcedor do Botafogo na sequência do mesmo. Faltou tranquilidade para encaixar a última bola para os atacantes, que teve pelo menos três bolas boas para fazer o gol e empatar. Até merecia empatar o jogo hoje aqui no Allianz Parque, né? É, faltou. Faltou sim. Faltou um pouco de tranquilidade. Mas a gente, como eu falei com você, também não é fácil, né? Você exigir a eficiência máxima dos atletas perante um adversário que está aí com esse envoltório todo a seu favor, né? Então, é difícil. A gente tentou algumas coisas. Tentamos depois colocar o Wesley para explorar as jogadas de velocidade, de facão. Infelizmente, não encaixou como a gente queria, mas independente disso, acho que fica o legado do Botafogo ter montado uma boa equipe e ter se preparado bem e de ter feito hoje aqui na arena um grande jogo. Eu gostaria muito, ano passado a gente conseguiu com o Linense aqui um bom resultado. Eu gostaria muito de ter repetido esse feito hoje com o Botafogo, mas infelizmente não foi possível. Nem todo dia é possível, né, Márcio, conseguir um bom resultado. Mas o que você conseguiu hoje mostrar que o Palmeiras tem deficiência, especialmente jogando a bola em velocidade nas costas da defesa do Palmeiras, que não mostrou uma boa recomposição? Não, todo clube, todo time, né? Tem seus pontos fortes e tem seus pontos falhos, né? Isso aí, com certeza. A gente procurou estudar muito com o amistoso que eles fizeram contra a ponte, mas, de qualquer forma, o grupo do Palmeiras se reforçou também, está no momento ainda de encaixe, né? Vamos colocar assim. E o Eduardo Batista também é um grande treinador. Eu tive o prazer agora de fazer o curso na CBF com ele. É uma pessoa que está muito preparada e vai saber aí detectar e aprimorar essas coisas que têm que ser aí aprimoradas. Esperava o mesmo elenco, o mesmo time do Palmeiras hoje repetisse, né? Contra a ponte foi o mesmo elenco, né? É, esperávamos, né? Até mesmo porque é uma questão de coerência, né? É igual a gente também. Alguns esperavam, tinha uma dúvida entre o Bernardo e o Rafael, entre o Wesley e o Serginho, mas aí vem a coerência. Durante a preparação, eu usei mais essa equipe e essa equipe me deu uma boa resposta. E hoje, eu acho que a atuação do time ratificou as decisões que a gente tomou. Isso é muito bom, porque os atletas também sentem que a decisão foi tomada de forma na razão e na performance do atleta e não na escolha aleatória do treinador ou de qualquer outro membro da comissão técnica. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí